Desobediência significa rebelião, olhei no dicionário para ter certeza, rebelião, rebelando-se contra que? A palavra revelada de Deus, como Caim revelou-se contra a revelação revelada de Abel, vindicado por Deus que era justo, e Caim se rebelou contra isso e matou seu irmão. Os fariseus, com seu próprio conhecimento denominacional do que era a palavra de Deus, homens selecionados, escolhidos a dedo, rebelaram-se contra a palavra vindicada de Deus, manifestada para o dia, Jesus Cristo, e o mataram, está certo? Isso é o que os filhos da desobediência são, uma rebelião contra a palavra de Deus. Agora, estão vendo onde eles estão? Oh, os dias de milagres já passaram. Jesus Cristo já não é o mesmo... Não existe essa coisa de... Batismo do Espírito Santo. Tudo isso é bobagem. Estão vendo? Rebelião. Eles não têm que dizer duas coisas. Só têm que dizer uma. Só isso. Isso mesmo é rebelião. Associação do Espírito Santo. Amém.